E chegou o Domingão, e é hora de ficar atualizado com mais um Quest Semanal. Já vamos começar bem aqui falando a respeito do RPG X-Astris. O mais novo RPG em 3D, ele passa a sensação de ser um Action RPG, mas ele vai ser de turnos. E ele vai ser aí um RPG pago, eu achei que isso aqui ia ser um título grátis, mas eles anunciaram aí que ele vai ser... Ao que tudo indica, ele parece que vai ser interessante, né, bem naquela pegada de a gente fazer ali o nosso time de heróis. Mas por ele ser um título pago, eu acredito que não vai ter o Gacha. Pode ser que tenha, não sei. Ainda não temos aí tantos detalhes a respeito do game. Mas ele por ser um título prêmio, com certeza aí é um adendo a mais, porque a gente tá procurando algum no estilo, né. E no que ele tá jogando os RPGs grátis da vida que tem aí no Android, que a gente já sabe que a maioria vem complicado, né. Então esse jogo aqui eu tinha visto falar dele aí há um tempo atrás, só que ele tinha sumido, né. Então não tinha tantos detalhes. Agora saiu aí as informações sobre a sua data de lançamento, que vai ser no dia 27 de fevereiro, e o preço dele. Lembrando que o preço dele foi falado em dólar, e convertendo aqui direto pro real, seria cerca de 50 reais, tá. Lá tá por 9 dólares e 99. Então caso eles façam a convenção direta, vai ser algo próximo a isso. Espero que não, né. Tomara que eles adaptem aí pra nossa realidade, né. E colocam um precinho mais bacana aí, pra quem ficou interessado nele, tá bom. Esse jogo ele conta ali com um estilo anime bem bonito, tá. Tá bacana pelos trailers. E a gente vê que ele tem aquele tom mais acinzentado, né. Tá saindo vários jogos nessa pegada, né. O mais conhecido seria o Wooter in Waves, mas eu vi outros aí, nem tô lembrado aqui o nome. Mas realmente tá saindo vários aí com esse tipo de arte aí, com esses tons. E eu acho bacana, né. Ah, teve também o Art Nights in the Field, né. Também com essa mesma estética. Parece até uma tendência, né. Tá vindo muitos RPGs aí com essa pegada. É, o jogo em si parece ser interessante, tá. Então, pelo que eu entendi, a gente além de ter o seu time, vai ter aí muitos mapas abertos pra tá explorando. E um jogo aí, prêmio, né. A gente sempre espera aí muita qualidade aí com relação a gameplay e modo história. Nem sempre, né. Pode dizer que a gente se decepcione, mas ao que tudo indica, me parece que tá bem feito. Bom, quando ele sair, eu vejo se eu consigo comprar ele, dar uma olhadinha e trazer um primeiras impressões. Me pareceu ser muito interessante, né. E é bom que não tá longe, né. Dia 27 de Fevereiro logo, logo tá aí. E a gente já vai poder aí dar uma olhadinha melhor nele, né. Sempre aconselho aí você ver um vídeo, né, antes de sair já comprando. É claro que é sempre bom aí dar uma olhada antes pra não se arrepender de gastar aí com RPGs pagos. Bom, ele tá em pré-registro lá na Play Store. Vou deixar o link aí na descrição. E finalmente tá chegando aí a versão 2.0 de Honkai Star Hale. Muito aguardada. Tava tendo aí vários spoilers há umas semanas atrás dos personagens e tudo mais. E a nova região que é Penacone. E teve a live stream aí de apresentação do conteúdo da 2.0. Infelizmente não dá mais pra resgatar os códigos, né. Foi até meia-noite do dia 26 que tinha as 300 gemas. Então quem pegou não pega mais. E foi anunciado aí muita coisa bacana que vai vir aí nessa versão. Então caso você tivesse meio afastado, talvez seja aí uma boa tá voltando agora pra tá pegando tudo que tá rolando. E também tá enfrentando aí os novos desafios, né. Porque vai que você terminou ali o modo história, né. Então vai chegar agora a Penacone. Então vai ter mais modo história pro Trailblazer. Essa nova região, ela tem aquela pegada de cidade da noite, né. Tipo Las Vegas. Mas eu vi umas coisas ali animadas, tá. Não sei se vai misturar alguma coisa assim mais fantasiosa. Então a ideia que eles tiveram aí com o Star Rail do Expresso Astral. Foi muito foda porque eles podem ir pra qualquer tipo de planeta, né. Então os próximos capítulos aí do jogo em si, do modo história. Os caras podem aí tá inventando desde ir pra um mundo extremamente futurista. Como ir pra um completamente medieval, né. Que cada planeta aí se desenvolve de uma maneira diferente. Então a ideia deles foi muito boa. E meu, o negócio aí fica praticamente infinito, né. Há várias possibilidades aí pra eles estarem colocando. Então a bola da vez aí. Essa cidade da noite aí que é bem legal, né. E eu basicamente gostei de tudo que eu vi aqui. Então teremos aí os novos banners, né. Que vai iniciar com a Black Swan. E a volta do Dan Heng, né. Embibidor Lunai. E na sequência vai ter o banner da Sparkle. Que vai ser aí mais um outro personagem 5 estrelas do Quântico. E também teremos aí a da destruição, a 4 estrelas Misha. Além disso também teremos aí vários eventos, né. Eu nem vou me prolongar tudo aqui. Porque senão eu vou passar aí o Quest Semanal inteiro. Só falando aí de tudo que vai rolar nessa 2.0. Então como eu disse, muito conteúdo aí. Caso você tenha dado um tempinho. Essa daqui seria uma boa oportunidade aí pra estar voltando. A gente também vai ganhar 20 passos estelares, né. Conforme for fazendo os logs dos banners novos aí dos heróis. E também vai ter eventos novos aí pra você tá ganhando herói 4 estrelas. Pra estar escolhendo a Ginaifem, Sampo, Asta ou Yukong. E também foram incluídos aí dois novos conjuntos de relíquias. Então aí abre mais aí o leque de builds pra gente tá mexendo com os nossos personagens. Então Star Rail tá absurdo, cara. Não para de atualizar. Trazendo aí cada vez mais novidades. E o conteúdo total do jogo aí só melhora. Não é à toa que ele ganhou vários prêmios aí em 2023. E 2024 promete ser incrível, né. Lembrando que essa atualização aí chega no dia 6 de fevereiro de 2024. Então tá logo ali. Daqui a pouco já chega aí. Vai ter muita coisa bacana nessa 2.0, né. Eu fiz um mega resumo aqui, tá. É tanta coisa aí que daria um vídeo enorme. Só se eu fosse aí detalhar tudo que vai rolar por lá. Mas garanto que vale a pena aí voltar e dar uma olhadinha. E caso você estivesse esperando aí o MMORPG de Avatar. A Kiosaur Game cancela aí os seus planos de lançamento. Ela citou que tá fazendo aí ajustes estratégicos. E o jogo ambientado aí em Pandora prometia gráficos de tirar o fôlego. E uma narrativa cativante. Com um shooter otimizado para dispositivos móveis. E dispositivos aí touchscreen, né. E missões solos e cooperativas fizeram aí parte da experiência envolvente. Então o jogo foi anunciado aí em 2022. Era aí em conjunto aí da Kiosaur Game com a Level Infinity, né. E teve aí alguns betas fechados lá no Canadá e Filipinas. Ele também tava com o pré-registro aberto lá na China. E o lançamento dele tava previsto aí pro começo de 2024. Mas o cancelamento aí deu um baque, né. Na galera que tava esperando aí alguma notícia a respeito dele, né. Ou data já de lançamento. Então eles resolveram aí cancelar esse lançamento. Então é bem provável aí que o cancelamento desse lançamento seja aí a quebra dessa parceria com a Level Infinity, né. E pode ser que a Kiosaur Game esteja procurando aí novos parceiros pra tá lançando esse projeto tão grandioso. Mas infelizmente não temos detalhes aí a respeito desse cancelamento, né. Então nos resta aí aguardar e esperar que a empresa noticie alguma coisa a respeito desse game, né. Se você tava esperando, foi uma notícia aí bem triste pra galera no aguardo desse game aqui. Parece ser um título interessante, né. Não é muito do meu estilo. Acredito que eu não jogaria. Bom, assim que tiver novidades, eu atualizo vocês. Bom, e como notícia bosta da semana, eu resolvi falar aqui a respeito do encerramento de vários jogos, né, cara. É uma notícia ruim, né, pra galera aí que gostava desses games aqui. Lembrando que eu acredito que esse nem seja aí todos os jogos que vão fechar. É, assim, que foram anunciados de uns dias pra cá, né. Talvez tenha mais. A gente sempre aí busca trazer os que tiveram alguma relevância, né. E, meu, tá complicado. Eu falei, esse ano eu vou fechar ainda mais jogos por conta de vários games que estão saindo esse ano que vai acabar engolindo aí. É, esses menorzinhos ou os que não fizeram aí um bom trabalho, né. É, meramente vou falar aqui do Nier Reincarnation. Esse daqui, é, ele durou dois anos e meio, né. O total aí até o dia do seu fechamento. Então, eu vou tentar não me prolongar aqui, tá, galera. Porque ele anunciou aí, é, o seu encerramento pro dia 29 de abril de 2024. Lembrando que esse daqui foi a versão aí que eu até critiquei, que eu não vi muito de Nier aqui. Além dos personagens icônicos ali, um pouco do modo história. Mas, de resto, tipo, era um RPG de turnos. A gameplay dele eu não achava tão legal, né. Pra mim era ok. É, mas a Square sempre consegue trazer uma gameplay bacana. Mesmo mudando o estilo, né. Porque, é caso você não conheça a Nier, né. Ele é um action. E esse daqui veio nessa pegada de turnos. E ele tinha aqueles mapas lá que eu achava bem sem graça também. É, tá explorando. O que ele te passava é aquela sensação de você tá em um local enorme, né. É, te dava aquela sensação. Mas, a exploração realmente era muito fraca. Então, é, eu acho que ele deveria ter mais elementos. Um mapa um pouco mais aberto. Mas, era extremamente linear. E, do meu ponto de vista, muito sem graça, né. Não fazia diferença ter, é, aqueles mapas pra andar. Ou fases ali, onde você entrava. Então, meio que, é, eu realmente não achei tão legal esse jogo assim. E, mas ele teve uma certa relevância. Muita gente gostou. Claro que Nier aí, é, é um nome absurdo, né. Porque, os jogos de Nier são muito foda. E, trouxeram essa versão aí. Eu, sinceramente, preferia que eles trouxessem algo parecido com as versões de console. Mas, é aquela coisa, né. Trouxe pro mobile, eles querem dar uma modificada. E, dificilmente, eles trazem aí fiar o console. Porque, eles deixam a versão de console pro console. Então, é, não que não tivesse potencial, né. Mas, eu acho que da maneira que a Square fez, realmente não ficou legal. E, não, o resultado não foi outro, né. Com o tempo, ele foi caindo aí. E, acabou anunciando o seu fechamento. Como eu disse, até que durou bastante aí, dois anos e meio. Eu, não esperava que ele durasse tanto. Outro que anunciou o seu encerramento aí, foi o Kimeraland, né. Esse daqui, eu não tenho muita propriedade pra falar. Que eu não cheguei aí, é, a jogar ele. Acho que nem primeiras impressões eu trouxe. Não, não curto muito o estilo survival. Até jogo, sabe. Não, não tenho nada contra. Mas, é, realmente, não me aprofundei nele pra tá falando. Ele era aquele típico survival aí. Onde você, é, poderia ser o que quisesse. E fazer o que quisesse no jogo. Então, as possibilidades aí, eram enormes. Eu não sei os reais motivos aí, do seu fechamento, né. Provavelmente, falta de público. É, a comunidade já não vinha engajada há um tempo, né. Eu não sei aí, é, os motivos. Talvez, é, como eu sempre reclamo aqui, né. Mais administração aí, vem acabando com muito jogo atual. A comunidade deles tava parada, né. O último post dele lá no Facebook, por exemplo. Foi em 4 de maio de 2023. Então, é, acho que falta de movimentação da própria empresa aí. Pra tá divulgando o seu game, né. Talvez seja esse um dos motivos, né. Eu vejo jogos menores aí, que não dá dinheiro nenhum. Mas, é, os caras tá sempre tentando aí. É, colocando um vídeo no, no, no YouTube. Fazendo postagem no Facebook e tal. Então, é, sempre tentando movimentar o seu game aí. Pra trazer alguma interação, né. Então, um jogo aí com comunidades paradas. Desde o ano passado aí, há mais de 6 meses. Cara, complicadinho aí, né. Bom, ele vai encerrar aí o seu serviço. No dia 30 de março de 2024. Então, caso você gostasse do game aí. É, tá, bem pertinho de dizer o adeus. Ele vai fechar aí, é, os seus servidores. Outro e já encerrou aí os seus servidores. Foi o Myth Gods of Asgard. Eu nem sabia aí que esse jogo tinha sido encerrado. Eu vi lá no canal do Android Zero Gamer, né. Que eu cheguei a trazer primeiras impressões dele. Ele seria aí uma proposta de um Razz Mobile. Realmente ele vinha aí com a estética bem parecida. E ele vem trambolhando de uns tempos pra cá. De vários betas, né. Esse negócio aí, eu sempre falei que não é uma coisa legal. Tá, é complicado ser fazendo muito beta atrás de beta. E o pessoal se cansa. E aí, quando lança, não pega tanta relevância assim. Mas uma das coisas lá que o Android Zero Gamer comentou aí. Que eu nem tinha me atentado ao game. É que ele vinha com a proposta de roguelike. Mas eles mudaram aí pra um RPG de fases. Então, isso aí talvez tenha acarretado aí no seu fechamento. Não deve ter agradado tanto ao público. Mas o jogo em si, na minha opinião, tinha bastante potencial, né. O pouco que eu joguei realmente estava interessante. E, meu, é aquele probleminha, né. Sempre as más decisões aí vão quebrando muito os games atuais. Então, esse daqui, ele fechou no dia 9 de janeiro. E eu só fiquei sabendo agora. E por isso que eu tô só falando agora pra vocês. É... Mas tá aí. Caso você procure ele algum dia na Play Store, fique sabendo aí que ele já foi encerrado. Mas espera um pouquinho que ainda não acabou. Tem mais, hein. E o MMORPG V4 da Nexon anunciou aí o seu encerramento pro dia 20 de março de 2024. É, esse daqui eu não esperava muita coisa dele, né. A Nexon até que vinha fazendo uma grana nele, em média aí, entre 300 e 500 mil por mês. E, meu, a Nexon não é de confiança. Eu sempre venho falando isso aqui. Por mais que ela esteja fazendo uma graninha nos seus jogos aí, ela encerra e parte pra outra, né. Não tem essa não. Ela não fica segurando jogo nenhum. E realmente é bem complicado. A Nexon, de uns anos pra cá, é uma empresa que eu não tenho nem vontade de pôr a mão em jogo nenhum dela. Era um MMORPG até com um conteúdo aí interessante. Mas ele vinha naquela pegada padrão aí. É, bem genericão, né. Então, caso você gostasse aí do título, ele anunciou também aí o seu encerramento. Nesse daqui, surpresa zero, né. Eu não sei nem como é que durou tanto tempo ainda a da Nexon não ter anunciado o fechamento dele antes. Como eu disse, né, ele até que tava fazendo uma graninha. É, mais, é mais lá pra Coreia. A sua versão global, é, não fazia muita grana por aqui não. Mas tá aí, caso você gostasse dele, né. Fique sabendo aí que, é, em março ele vai dar adeus. Bom, galera, basicamente é isso aí. Espero que vocês tenham gostado demais desse quest semanal. Deixa aquele like. Compartilha esse vídeo. Deixe seus comentários, porque aqui você ganha muito mais XP. Muito obrigado a todos e valeu!